Bom, e hoje na tenda tem Só Óculos dando dicas, hein? Olha, eu não me canso de usar Só Óculos. Só Óculos da Só Óculos. Bora lá, Rose? Oi, gente! Seja bem-vindo! Eu sou a Rose da Ótica Só Óculos e vou te mostrar um pouquinho da Ótica Só Óculos pra você que ainda não conhece e pra você que já conhece e quer acompanhar as nossas novidades. Vamos lá ver as novidades nos óculos femininos hoje? Olha só! Vamos dar uma olhada nessas peças aqui. Olha, essas peças aqui é tudo que tem de lançamento, tá? Então como não dá pra me mostrar assim um pouquinho de cada coisa porque eu fico muito indecisa, gente. É muito lançamento. Então já vou abrir as portas daqui pra vocês conhecerem um pouco mais. As lentes da HB, que são das AIS, que é usada na NASA, gente. Fala pra mim que óculos de sol que vocês já viram com a etiqueta ABNT, assim no cantinho. Esse daí é só lentes AIS, gente. E só a marca Secrets e HB que trabalha com essa lentes AIS. E essa lente é essa daí que é usada na NASA, que é super especial, né? E é uma lente polarizada também. Lembra aquela lente que você consegue ver o seu pé dentro do mar? Ou você consegue sentar na beirada daquela piscina, curtindo a sua bebida, sem o reflexo, sem o espelhamento? É essa lente que tira. Bom, já vimos aqui as peças femininas. Vamos lá pro masculino também? Olha, essas peças aqui no masculino. No masculino a gente trabalha com as peças da HB, com as peças da Secrets. E a gente também trabalha com a Polo Week, com o Kleine. E gente, olha só, chegou aqui, olha, os óculos de bike. Olha só, esse daqui ele vem com estojo super especial e com três lentes, tá? Vem a lente espelhada, a lente night drive e a lente cristal aqui, que você mesmo consegue fazer essa troca. Nós temos óculos da Ray-Ban, todos os lançamentos. E tem umas peças muito lindas. Olha esse daqui, dá uma olhada nesse daqui, Rafa. Olha que peça mais linda. É uma peça super fina, tá vendo? Um modelo mais clássico, né? E tem também os tradicionais aviadores que nunca caem de moda. Gente, você sabe que eu acho que essa peça aviador nunca vai cair de moda, né? Olha quantos anos usam e sempre tá usando, né? E dá certo tanto pra um rosto masculino quanto pra um rosto feminino também. Vou mostrar pra vocês agora umas peças em adicional que tá, olha, bombando. Você sabe que com isso, o adicional, o pessoal começou até a economizar dinheiro? Porque na peça adicional você usa o grau e tem o adicional solar que você coloca por cima. Então, nada disso de ficar cafona pra caramba, de colocar um óculos de grau e sobrepor o seu óculos de sol por cima. Nada disso. Antigamente você até podia fazer isso, vamos dar um desconto porque era muito caro, não tinha jeito. Mas agora, olha, tem jeito. Olha só essas peças aqui, HB. Você pode pegar só o óculos ou você pode pegar o óculos de grau com adicional. E você pode escolher aqui, olha, com a lente espelhada ou com a lente tradicional igual esse daqui, olha. Muito lindo, né? Olha, tudo depende da sua personalidade mesmo. Se você quer uma peça que chame mais atenção ou uma peça mais discreta. Então, olha, dá pra você enxergar e ficar super bem apessoado também. Bem, eu coloquei aqui em destaque algumas peças aqui que eu acho assim, olha, que vende super bem. Esse daqui no feminino, olha, essa peça fininha, nude, super flexível. Ela vem com o adicional solar, que é essa peça, tá vendo? E ele vem também com o blue light. Essa lente blue light, ela bloqueia 100% da radiação. Então, a gente já conhece já a lente com antirreflexo, que corta o reflexo do teto, o reflexo da tela. Mas agora, esse lançamento de blue light é uma lente que o antirreflexo dela é bem azul. Então, ele bloqueia 100% da luz azul. Porque a gente enxerga a luz violeta e a luz azul. A azul é a nociva. Então, essa lente, ela bloqueia 100%. É a mesma coisa de você usar um protetor solar. E a hora que você coloca esse blue light, você vai estar usando um bloqueador solar. Então, é assim, é muita, muita, muita proteção mesmo. Tanto pra você, quanto pro seu filho que tá passando um monte de tempo na internet, fazendo aula online. Aí, depois que acaba a aula online, ele vai lá jogar Free Fire, vai jogar um monte de jogos, né? Então, essa lente, ela bloqueia a radiação. Isso daí, evita que a graduação do seu filho aumente, que ele tenha um cansaço ocular e deixa a criança menos agitada também à noite, na hora de dormir. Porque não tem jeito, né? À noite, eles pegam o celular e vai lá pro joguinho também, né? E outras peças aqui, muito legais que eu tenho, são os óculos solar da Secrets, que tá com preço incrível. E ele é 100% de proteção UVA, UVB e ainda tem o sistema de polarização. E esse detalhe aqui, olha, deixa eu abrir aqui pra você ver. Esse detalhe aqui, de ponte dourada, deixa eu virar assim, ó, ponte dourada, haste dourada, deixa um chiquê na peça, que é uma maravilha. E esse óculos aqui, como ele é mais retinho, você consegue também graduar esse óculos de sol. A gente faz aqui, pronta entrega, se você usar até 2 graus, negativo ou positivo, já faz a coloração aqui mesmo. Então, você sai com o seu óculos de sol, graduado, no mesmo dia. E além dessas peças aqui, gente, olha, chegou dois adicionais diferentes. Chegou esse daqui, ó, esse adicional aqui masculino, que é uma peça bem esportiva. Chegou ele com o adicional. Tá vendo? Olha, é bem bonito. Deixa eu tirar esse pra eu mostrar esse outro aqui pra você. Pra você que gosta de peça mais discreta, olha essa peça. Ela é produzida em alumínio inteiro, tá vendo? Ela é alumínio aqui, é alumínio na haste e aqui ele vem com dois adicionais. Ele vem com o night drive, que é pra você dirigir à noite, olha. Tá vendo, ó, encaixa super fácil. Vem com o night drive e vem com o óculos solar, também polarizado. E olha, super fácil de usar. E vocês sabem, gente, que eu tenho mais uma diquinha assim, ó, pequenininha pra dar pra vocês, tá? Tá vendo esse monte de óculos? Aí você chega e fala, gente, mas tem tantas opções, mas qual é o certo pra mim? Bom, uma primeira diquinha é o seguinte. Pra você que usa grau de longe, usa, vamos supor, mais que 4 graus pra longe ou mais que 4 graus pra perto, não adianta você pegar, assim, as melhores lentes, as lentes mais caras e escolher uma armação que é muito grande pro seu rosto, porque mesmo assim essa lente vai ficar espessa. Então não vai dar o resultado que você espera. Então, olha, uma regrinha pra você fazer é o seguinte. A hora que você experimentar a armação, divide essa lente como se fosse uma cruz na lente, ó. Você imagina assim, ó, um risco aqui e um aqui. E aí, quanto mais o centro do teu olho tiver no centro desse risquinho que você fez, melhor essa lente vai ficar. Então, às vezes, você pode até fazer uma lente mais barata se o centro do teu olho tiver no centro da armação. Então, ó, vai lá uma dica pra você economizar dinheiro e ficar sempre, sempre na moda e muito bem apessoado, né? Então, vamos lá, olha, essa lente muito boa, blue light, transitions, anti-reflexo, pronta, entrega aqui com a gente. 10 minutos de montagem. É só aqui na ótica, só óculos. E você tem várias facilidades pra você pagar. Você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juro. Você pode usar sindicato do comércio, sindicato alimentício. Nós passamos aqui todos os cartões e as parcelas que a gente faz, a gente não coloca pra cobrar o juro de você, tá? É as parcelas sem juros nenhum. Então, tá esperando o quê? Vem pra ótica, só óculos. A nossa família tá aqui sempre pra cuidar da sua família. Vem com a gente. Vem com a gente. Obrigado.